Vamos ver a reportagem? Eu já volto a falar desse caso com você. Cris, vem cá, na tela. O principal suspeito é este homem, identificado como Reriton Gomes. De acordo com vizinhos, ele teria ligado para o irmão e confessado que havia matado a ex-companheira. O irmão, então, teria ido ao local do crime e chamado a polícia, que fez a perícia na casa da vítima. O décimo primeiro caso de feminicídio aconteceu aqui em Samambaia Sul, mais precisamente na QR 512. De acordo com os moradores, Gabriela, bispo de Jesus, de 33 anos de idade, morava nesta casa com um filho de apenas 3 anos de idade. Neste momento, o corpo da Gabriela está sendo retirado daqui. Gabriela era natural de Manga, cidade que fica no norte de Minas Gerais. Uma vizinha que não quis gravar entrevista nos contou que a mulher era bem tranquila e morava apenas com um filho de 3 anos, levado pelo principal suspeito, ele, que é pai da criança. De acordo com testemunhas, no dia em que o casal terminou o relacionamento, Gabriela teria sido agredida e, por isso, decidiu expulsar o então companheiro de casa. Nesta terça-feira, Heriton teria sido visto bêbado antes de cometer o crime. Ele é procurado pela polícia que investiga o caso. É cada situação, né, amigo? Cada situação. Ontem ao vivo, nesse caso, nós tivemos informações, inclusive, na reportagem, informações também, de que esse cara já agredia, amor. De que esse cara já agredia, amor. Como pode tanta violência, tanto feminicídio? Cadê o Tatuzinho? Tá aí comigo? Fiquei sabendo que o Tatuzinho hoje foi lá, inclusive, entrou na casa onde Gabriela morava, conversou com vizinhos aí. Tatuzinho, me conta mais, cara, o que você tem mais de informação pra gente? Primeiro, boa tarde já, meio dia em ponto, é com você, irmão. Oi, Fred, boa tarde pra você, companheira. Todos assistindo a essa grande audiência do nosso Balança, aqui no Quadrado, em Goiás. Pois é, Fred, ontem nós tivemos ao vivasso, nesse caso, a repórter Larissa Batista acompanhando tudo de perto, trazendo os detalhes da polícia, perícia, investigação que ali já começou, né? E depois o repórter Manuel Gomes. E agora, Fred, hoje pela manhã, nós fomos até o local do fato, no endereço da notícia, pra apurar junto aos amigos, conhecidos, parentes da Gabriela Bispo de Jesus, 33 anos, infelizmente, mais uma vítima de feminicídio aqui na capital federal. Décimo primeiro registro, só neste ano, que nem terminou, findou aí o quinto mês de 2023. O que a gente pôde descobrir, Fred, é que a Gabriela Bispo, ela conheceu o Eriton Gomes, 38 anos, quase 40 anos, há mais ou menos 6 anos. Ela mudou-se de manga, interior de Minas Gerais, norte do estado, aqui pra Brasília, pra tentar a vida. Há 6 anos, segundo os amigos, inclusive uma quase que mãe da Gabriela, disse que teria apresentado o Eriton pra ela, numa distribuidora de bebidas, onde ele trabalhava como gerente. Ali começou-se uma relação, eles decidiram morar juntos. Há 3 anos tiveram uma criança, um filho, que inclusive, segundo informações, é uma criança autista. Ali, Fred, há mais ou menos 2 meses, ela decidiu separar dele, porque estava cansada das brigas, discussões, o tempo todo. Ali eles se separaram, mas só que o Eriton, ele sempre tentava voltar. Ele ia, por exemplo, Fred, pro boteco, e sempre ia pra porta da casa, pedir pra voltar, chorava, lamentava, e ali começavam-se novamente as discussões. Até que nesta terça-feira, a Gabriela estava se preparando, né, pra sair pro trabalho, mais um trabalho, onde ela trabalhava como atendente de uma distribuidora de bebidas, ali nas proximidades da 512 de Samambaia Sul, mas só que, infelizmente, não, ela não foi pro trabalho. A criança estava com ela, estava no momento de lazer antes de ir pro trabalho, e ali, Fred, ele chega e acaba mais uma discussão. Às vezes, eles escutaram a gritaria, a discussão que teve entre os dois. Até que o Eriton, ele acaba esfaqueando a vítima, ali ele tranca, deixa ela no quarto, o corpo dela no quarto, tranca a kitnet, joga a chave pra dentro da residência e foge, segundo informações com a criança, filho, né, do fruto dessa relação, com uma sacola, mais ou menos, com algumas roupas dessa criança. E até agora, Fred, a informação que temos é que ainda não há informações e nem pistas do paradeiro desse suspeito, que segue foragido, que inclusive, Fred, nós estamos agora aqui na porta da delegacia, que é a 32ª DP, que está investigando esse caso pra tentar apurar e contar com a ajuda da comunidade. Quem souber do paradeiro do Eriton, Gomes, 38 anos, que é motoboy, pode ligar e denunciar no Disque 197 pra descobrir onde, de fato, ele está, porque ele acabou fugindo com esse menininho, com essa criança de apenas 3 anos de idade. Fred. Cara, pois é, Tatuzinho, esse cara não pode estar fugindo sem conversar com alguém. Esse cara não pode estar fugindo sem estar batendo papo com alguém. A polícia já ouviu familiares desse cara, Tatuzinho? Fred, pelo que a gente pôde apurar, eu até conversei ali agora há pouco com alguns agentes, a polícia está bem imbuída nesse caso. Lógico que a polícia civil aqui, a gente sabe que a polícia civil, ela sempre é muito solista ao nosso trabalho, mas quando envolve alguns sigilos, ela acaba pedindo sempre a não atrapalharmos o andar das investigações. Hoje, pela manhã mesmo, Fred, eu conversei com a exclusividade, nossa equipe, nós entramos no local, infelizmente, dessa tragédia, e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco numa matéria aqui no Balanço Geral. Conversei com vizinhos, com a vizinha que escutou a gritaria, que possivelmente escutou o momento em que a Gabriela Bispo de Jesus, ela acabou sendo morta a facadas pelo ex-marido, e conversei também com essa mulher que é tida como uma mãe para o casal, porque essa senhora estava chorando muito, inclusive ela disse que tinha apresentado o Eriton para a Gabriela. É de seguinte, Fred, algumas pessoas já prestaram depoimento para a polícia civil, um depoimento inicial, depoimentos estão acontecendo o tempo todo aqui na delegacia, oitivas também estão acontecendo, e a investigação, ela está bem avançada. Porque, como você disse, né, Fred? Alguém, com certeza, deve estar comunicando, o Eriton deve estar falando com alguém. Por quê? Segundo relatos de testemunhas, e até consta no boletim de ocorrência, ele, após cometer o crime, esse feminicídio, ele fugiu com a criança, e ali, Fred, no decorrer do caminho com essa criança, ele teria feito uma ligação para um parente, dizendo, todo está recido, não está recido, mas, meio que arrependido ou não arrependido, Fred, dizendo que teria tirado a vida da ex-mulher, e que o corpo estaria lá na kitnet. Foi quando esses parentes, Fred, foram para o local, junto com os vizinhos, acabaram primeiro a zona dos bombeiros, e em seguida, as outras forças de segurança, para começar ali, já, uma investigação desse caso, que chocou todo mundo ali, Fred, na QR 512, que é um local já conhecido bastante, Fred, pelas violências, pelo ato de violência no passado, muitas mortes ali, ou seja, Fred, todo mundo está chocado com essa notícia. Outra informação que eu queria, sua, Tatuzinho, que teve lá no local, gente, deixa eu tentar explicar para vocês, vocês vão ver detalhes desse crime, que vocês não terão lugar nenhum. Ele entrou na casa, ele vai mostrar para a gente como é tudo ali dentro, ele conversou com vizinhos, com a senhora, que é quase mãe dela, porque essa vítima, ela veio para Brasília para ganhar a vida, e aí conseguiu, então, a senhora, para, entre aças, cuidar muito dela. Ela não tinha mais sírio, Tatuzinho, como é que era a vida da Gabriela? Olha, a informação que temos, meu parceiro Fred, a Gabriela, bispo de Jesus, 33 anos, era uma pessoa muito calma, e é isso que a gente, sempre quando chega no local para fazer uma matéria, eu até mesmo falo muito para a minha equipe, eles ficam no carro, eu desço, até mesmo como trata-se de um crime, de uma tragédia, que chocou e estarreceu todas as pessoas, eu sempre falo, a gente fica aqui no carro, auxiliar e cinegrafista, que eu vou descer na tranquilidade, na humildade, para conversar com essas pessoas, porque a gente sabe, né Fred, quando chega uma equipe de TV, ou um repórter, principalmente na área policial, o pessoal já fica assim, meio assustado, acanhado, e ali eu desci, vi três pessoas sentadas, na porta da casa da vítima, onde aconteceu a tragédia, todos chorando, enlutados, entristecidos, e ali eu perguntei, olha, eu vim aqui para conversar com vocês, se vocês quiserem falar, e todos falaram isso, Fred, Gabriela era uma pessoa muito calma, trabalhava muito, ia sempre, acordava às sete horas, deixava a criança dela, na creche, que fica ali ao lado da casa, onde aconteceu essa tragédia, deixava sempre o menininho lá, e assim que deixava o filho na creche, a Gabriela seguia para a distribuidora de bebidas, que também praticamente é ao lado, ali ela estava trabalhando recentemente, como atendente dessa distribuidora, e nesse local, Fred, onde aconteceu tudo, uma kitnet, ela teria alugado, junto com o Edton, há mais ou menos um ano, só que alguns dizem, falam, até os familiares estavam ali, tristes, porque estavam espalhando-se notícias falsas, de que ela havia separado dele há dois anos, não, eles estavam separados há dois meses, mas só que dos seis anos de relacionamento, Fred, um relacionamento muito conturbado, com muitas brigas e discussões, e ele sempre bebia, ia lá, praticava algo, tinha agressão verbal, alguns falam em agressões físicas, porque sempre escutavam-se gritarias, vindos do interior dessa kitnet, onde infelizmente a Gabriela acabou sendo morta a facadas, então portanto Fred, ela é uma pessoa muito trabalhadora, eles falam também, que apesar das brigas e discussões de marido e mulher, ele era um cara amoroso com a criança, fruto desta relação de seis anos, que começou numa distribuidora de bebidas, e findou-se aí, para essa kitnet, para o local onde eles decidiram casar, e ter essa criança, viu Fred? Pois é, Tatuzinho, agora um pouco dele, fala um pouco dele, você falou que era um cara que trabalhava, trabalhava numa distribuidora, amoroso aí com um filho, você sabe se a polícia já apurou, outras passagens dele, por algum, qualquer outro crime ou violência? Fred, eu até tentei conversar com os amigos, inclusive essa senhora que fala que, foi a que apresentou, e ela meio que falou para mim, não que arrependida, porque ela não imaginaria que o futuro poderia terminar dessa forma, com uma tragédia, a Gabriela sendo vítima de um feminicídio, mas aí a informação que tem, é que ele é um motoqueiro, trabalha hoje como motoboy, e era atendente dessa, gerente dessa distribuidora, quando conheceu ela, mas que a polícia ainda não soube precisar, a relação a passagens dele, desse caso, Fred. Tá certo então, Tatuzinho, eu sei que nós vamos voltar, lembrando a todo mundo, que é uma grande reportagem, está sendo editada agora, Tatuzinho entrou no local do crime, entrou na casa do casal, e daqui a pouquinho, com conversa, inclusive com vizinhos, nós vamos trazer para vocês aí, uma reportagem completa. Tatuzinho, obrigado pelas informações, dois,